Gostoso, o que é que nós estamos fazendo? O primeiro pedágio aqui da TV Agendão é... em frente aqui o Hotel Maria Bassa um hotel de primeira é... que tem a direção geral do nosso patrão patrão para vocês paulistas e do Brasil inteiro patrão para nós cearense é amigo, tá? Não é que ele é meu patrão eu sou empregado de forma nenhuma, é patrão amigo é uma nova moda do cearense assim também o Sorão Silva toda hora ele fala, meu patrão meu padrão Ivan Silva, né? Ivan Silva, você da rádio e imprensa FM 102,5 quando você vir em Itauá com seus artistas você poderá ficar aqui, né? aqui vem, quem ficou agora Bruni Marrone é... nossa... Zezé de Camargo Zezé de Camargo, Latino é... nossa, tanto... Luan Santana ou aí Luan Santana mas tantos outros artistas todos os artistas de renome nacional aqui Ivan Silva, né? e eu vou mandar um abraço para uma pessoa tão legal que sempre deu um atendimento para mim que nós amamos de coração tanto eu e o Marco dona Lenir a mãe do Ivan Silva, né? lá do Bar dos Artistas ó, dona Lenir nós não esquecemos da senhora não tudo bem? é... eu vou mandar um abraço também né? eles esqueceram de nós mas nós estamos sempre lembrando dele é o... o Rol Chico Terra, né? pessoal muito boa simples, né? e a gente vai falar da nossa querida Tauá que estão distribuindo o seu DVD Chico Terra você esqueceu de nós mas o Dias Duran quando a gente fala que tem uma amiga é um amigo para sempre, né? então você mora no nosso coração e o nome da esposa do Chico Terra? Vininha Vininha Meira minha garota você mora, ó aqui nesse peitão sempre, sempre não importa vocês esqueceram de nós mas nós não esquecemos de vocês porque nós temos uma missão é divulgar os artistas cearenses, né? e tem mais quem? a Alcione que são a bailarina e o Murilo, né? mas enquanto isso Chico Terra você poderá vir aqui em Chico Terra com toda essa equipe, né? mostra esse hotel maravilhoso e é isso aí nós estamos mostrando o hotel muito legal é um 5 estrelas aqui da minha cidade de Itauá e região é o único, né? então é muito legal então a gente vai fazer o pedágio, né? aqui, né? se você que quiser comprar um CD um DVD do Chico Terra né? ligue pra gente 3592-8666 011 3592-8666 o celular é 998-6174-72 da Tim 998-6174-72 nós temos vários DVD então é assim que funciona você que está aí vendo o nosso programa esse DVD chama-se Nossas Férias no Ceará Olá você que ligou a TV Agendão, né? você que está assistindo o nosso programa aonde? no Centro de Tradições Nordestina na rua o Chacofé 615 ali no Box 2 de quem? do Chapéu de Couro Vicente que é aqui do Sítio dos Guaribas né? de Itaúá então é... o Chapéu de Couro vocês estão aí vendo a nossa querida Itaúá e é muito legal lá no fundo aqui é o serrote do Kinnamuyo então vocês é... toda essa coisa bonita que o Marquinhos está mostrando né? Kinnamuyo significa é... serrote como você pode ver né? é... o Marcos está cruzando lá né? então ele vai lá você vai ver que há umas pedras né? lá não dá pra ir né? porque é perigoso você pode se acidentar é um serrote mesmo seria andar em cima de um serrote né? como é que você vai andar em cima do serrote? são tudo pedras né? então nós da TV Agendão sempre tendo esse cuidado de mostrar a nossa cidade aqui é o cartão postal né? da nossa cidade aqui faz de média é 30 né? 32 graus né? mas tem um porém aqui tem a brisa você viu aqui o vento inteiro parece um ventilador olha que bonito daqui a pouco a gente vai mostrar as árvores né? e aqui a rodovia que nós estamos mostrando não é isso? agora vem a produção mostra aqui não, não isso essa rodovia lá no fundo meu né? então é a BR-020 BR-020 essa rodovia do lado direito a gente vai mostrar aqui eu estou do lado esquerdo aqui está em direção ao estado do Piauí e o estado da Paraíba para a gente chegar na divisa nós estamos bem dizer na divisa do estado da Paraíba daqui duas horas a gente chega na cidade de Picos ainda a gente vai lá tudo bem? a gente está preparando aqui né? mas a a questão é o seguinte então é aqui uma rodovia federal muito legal aqui a primeira cidade que você vai encontrar aqui chama-se Parambu é uma hora de viagem 60 quilômetros logo em seguida uma hora e meia de viagem daqui é 90 quilômetros é a cidade de Kiterianópolis é a cidade do Chico Terra e tem como prefeito doutor José Barreto Foto Neto confere produção é meu patrão meu querido prefeito nós estamos agora divulgando também a sua cidade em todo lugar do Brasil então você veja toda essa rodovia bonita a retona linda linda essa BR-020 vai direção da Paraíba agora a gente vai mudar de posição aqui eu estou do lado direito nós aqui vamos para Fortaleza Fortaleza Brasília até São Paulo Goiânia uma reta uma reta então os ônibus que vai tudo para São Paulo passa aqui e aqui a gente também está divulgando os ônibus da princesa do senhor que tem como presidente diretor Chiquinho Chiquinho Peitosa e também o nosso diretor Edmar Citó ex-deputado estadual todos eles Chiquinho Peitosa e o Edmar são aqui de Itauá tudo itauaense então como vocês viram e a gente vai mostrando as coisas bonitas que tem daqui e daqui a pouco a gente vai mostrar mais um espaço tudo bem a gente volta já já censo agora o último 2010 a gente pegou no Wikipédia né então você você observa uma coisa que a maioria das casas é tudo branco vocês estão vendo aí na filmagem o que é que acontece é que é igual a Grécia né Arábia Saudita por que que vocês acham que seja assim produção você sabe o que que é ele falou que ainda não sabe é porque as casas sendo pintadas de branco quebra um pouquinho a caloria olha só que se as casas fosse pintadas de cores marrom preta como é lá no sudeste né aí tudo bem aí influi no calor que entra nas residências né e voltando a falar mais uma vez agora nós vamos lá pro lado direito pro lado direito você vai encontrar aqui é onde que tem o centro de exposição né parte da então a gente vai mostrar daqui a pouco então a gente vem nós estamos fazendo porta a porta eu vou ficando por aqui e daqui a pouco a gente vai mais um pouquinho lá na frente tchau tchau tchau